Tudo bom, filha? Ah, esse short é bonitinho, filha aqui, ó. Mãe, não vai ter pra tu. Os tamanhos geralmente são pequenos. E é ruim, tá me chamando de gorda, porra? É ruim as coisas da Amy, sim. Mãe, eu vou passar uma perna tua aí, faz de graça. Sem elástico, é bom, porque o elástico é resistente, os elásticos aqui dessa loja, eu gosto muito dela. Tá baratinho. Tá baratinho, R$14,90. Ah, não, mãe, é a partir, acho que tá ali, tá? Se liga nisso, que a gente quer que seja o maior furado. Ô, moça, e se é a partir, vocês estão querendo dar golpe na gente? É granal. Não é ignorante não, se é a partir, a gente sabe que não é só esse valor. Inclusive, eu tô até procurando um biquíni pra mamãe, só que tem que ser coisa que sabe que é a bochechona da mamãe é gorda, né? Tem que ser grande, né? Agora vem cá, mãe, não é no corpo que a gente curamos fitosorante pra fazer marquinha? É porque no seu caso a gente tem que isolar a área de risco, né? É por causa de segurança, filha. A minha é a segurança? Não, a segurança dos outros, que vai que o senhor ali é cardíaco. Toma um susto contigo igual aconteceu com a mamãe, aí vai ter que fazer cirurgia. Ai, Deus mire, cirurgia no coração? Não, na tua cara, pra ver se é só a história. Ah, mãe, vai de graça. Alô, alô, freguesa. Graça e Brite brotaram no Saara pra comprar um biquíni fio dental. Vem que vem, gracinha. Capricha na maquinha. Estrelando. Graça. Michael. Brite. E os papagaios de pirata. A Musa Philly. Paula do Sacolé. Adriana Calcanhotum do Meier. A Milituda. A Milituda. Onde que tá o seu colher? De R$4. De R$4. Mas isso é da fruta? Por licença, por licença, né? Mas isso é água da... não, né? É água da bica, né? É água da sedai não, pô. É água da sedai não, é do garrafão. Aqui, ó. Eu não quero não. Cinco real. Pega, filha. Ô, mãe. Quer não? Obrigada, mãe. Te agradeço a vessa. Mas eu gostaria que a primeira chupada fosse tua. Chupa aí. Olha aqui, filha, que a mamãe te falou que eu queria cortar a meia Adriana com o canhoto o cabelo. Onde é que tu cortou, filha? No meia. No meia? Tadinha. De um distante pra cacete. Tchau. É melhor do que onde a gente mora. Querida, a gente mora no morro, mas pelo menos a gente sobe, mas tá mais no centro. Vem cá. A gente tem um corpo parecido. Tu sabe me dizer onde que eu acho o biquíni pro nosso tamanho? Não sei. Eu tô procurando um biquíni porque eu tô com a bochechona gorda. Tu também tem a bochechona gorda? Eu sei. Eu põe biquíni. Dizem que sim. Eu põe biquíni e fica com aquela pata de camelo. Tu fica também? Também. Ô, mãe, compra pra mim. Eu vou comprar. Só achar que a mamãe tá conversando, tá? Só achar que a mamãe tá conversando. A gente arrasa, né? Tá bom. Não quero falar com ninguém na internet, não, que eu tô perguntando pra você minhas coisas. Tu não vai ficar mostrando pros outros que eu tô perguntando pra vocês. Ô, mãe, compra pra mim! A mamãe tá conversando só um instantinho, que a mamãe já falou. Aí eu tô querendo saber, porque eu tava querendo um cavadinho aqui atrás, na hora que eu for pra praia. Eu tô ando... Ô, mãe, tu leva ele! Falei que a mamãe tá conversando. Espera um bocadinho, filho. Aí eu quero botar um cavadinho. Tu não sabe porra nenhuma. Vambora! Aqui, filha, essa brusa vai ficar bonitinha. Eu vim comprar biquíni e já me desvirtuei, que às vezes eu acho uma espécie baratinha. Eu já quero comprar roupa pra vocês. Mas eu não quero essa! Mas vai ficar bonita e você, porque eu coloco assim. Você vai ficar grande, mãe! Vai ficar linda, na cara fica bonita. Até parece que pra você não tem que ser grande. Eu acho que aqui não vende roupa pra mim. Vende sim. Oi, tudo bom? Pode sim, amor. Eu tô procurando biquíni. Aqui tem? Olha, não temos. Não tem biquíni. Eu vou procurar no estoque. Isso aqui é pra estoque? É. Eu pulei em cima porque eu não acredito em você. Mamãe, cuidado pra você não cair. Essas mulheres, elas mentem na tua cara. É, mente sim. Não! Mamãe... Não temos. E não temos lá. Mãe, tu vai cair daí. Segura aqui pra mamãe. Vai ficar igual a escada nascada. Vai ficar bacana. Segura aqui pra mamãe, a escada. Segura pra mamãe não cair. Calma, mas pode deixar. Para deixar com você a escada que eu venho do morro, tá? Não, não, não aguenta muito peso. Eu sei subir... Mãe, ela te chamou de gorda. Como é que... Eu vou descer agora. Não, senhora. O que eu quis dizer é que ela é um pouco frágil. O que é gorda é isso daqui, ó. Minha chubacona bem gordona. É mesmo? Isso ela não viu. Vambora, que eu não gostei dessa loja. Que isso, gente. Mas eu peço desculpa. Aqui pra levar pro meu pai pra mostrar cueca. 3,99, mãe. Ah, tá boa, né? 3,99. Nossa, bonita ela, né? Essa aqui tá em você? Tá. Bota pra gente ver. Ele vai botar por cima da roupa. Ei, o que achou? Eu achei que parece com ele. Não marca nada. Eu achei patético. Vem, vambora, Brite. Eu não gostei desse povo daqui, não. Vai com Deus. Ah, esse shortinho aqui dá em mim, hein? Tenho certeza. Não dá não, tá filha? Isso é stress. Então, tem stress. Ele entra. Estressio. Estressio. Estressada tá você, mãe. Para de graça. Dá pra gente falar. Ai, achei caro. A gente vai ter uma mãe pra ver se tá com esse... Ô mãe, 15 reais, uma blusa toda rasgada. Para a gente, é promoção, hein? Mas tá rasgada. Você tem ignorante, isso daí é um modelo. Não é pra não, hein? Como é que é? Não é pra não. Vai tomar conta da tua vida, é ruim de não entrar em mim, hein? Mãe. É ruim dessa vermelha não entrar, hein? Mãe, estragou, pagou, tá? Só pra te avisar. Não vai dar, 30 reais pra mim tá caro. Vocês parcela? Aqui parcela? Não, cara. Essa roja tá muito esquisita. Que é um short rasgado, caro. Uma blusa rasgada, cara. Tá na moda. Tá na moda. Ela é burra. Ela não sabe que tá na moda, não. Ela, a Brite é chamada. Não fala assim comigo, não, hein, porra. Carra segurando pra mim. Brite 1. Brite 2. Vígula 77. Vígula 77. Ó, piquini, piquini, mãe. Essa daqui é xadigia da Nera, não dá? Não, pra ela é perna. Olha essa canga que linda aqui. Mãe, é perna? É, ela é finit. Isso, eu sou finit, amor. Finit? Finit. Ela é finit. Olha que gracinha essa canga pra sair da praia. Nossa, com vontade. Eu quero. Sabia doce e açúcar. Ah, tem açúcar? Então não vou nem comer que eu tô de dieta, porque agora vai chegar verão. Tem a pós, né não? Ah, é? É. Deixa eu te falar, eu tava pra botar essa saidinha pra ver se eu coiso na praia. É ruim de usar essa saída assim? Não, tá linda. Tá? O negócio é a gente se sentir bem, não importa como a gente esteja, né não? É isso aqui. Ih, que empoderada. Nossa, você... Nossa, eu matei o versículo 7, né? Parabéns, adorei ela. Ah, pra porra, falar mais coisa pra ele discurso. Ah, vai querer falar bonito pra mim. Mas ela tá certa, você ficar falando mal de mim? Ela chamou nós de caroço, tu viu? É bom? Porra, tá parecendo aquele da revistinha, ruim pra cacete. Ah, não, perfume ruim, o pessoal vende achando que a gente é otária. Mãe, a menina da Roja falou que a gente chama caroço. Sabe o que é caroço? A gente entra, hora a hora, a mercadoria não compra nada. É ou não? Pra mim, caroço é quando me depilo. Nossa, que perfume verdureiro. É esse, hein? Fedindo pra cacete. Ah, aqui dá pra fazer a miçanga aqui, filha. Pra mamãe fazer o piercing íntimo dela. Tem que ser isso aqui, grandão, né? Chubaca imensa. Eu queria uma pedrinha pra eu poder botar de piercing. Vocês têm um piercing íntimo? Ah, esse coração de piercing na tua chubaca vai ficar lindo. Ah, que gracinha. É grande a tua chubaca. Como que vocês colocam aqui? Eu queria colocar um negocinho aqui, ó. Assim? Tem que ser corrente. Uma corrente de bicicleta. Uma correntezinha pra poder botar aqui, ó. Aqui é. Ah, tá. Eu acho que essa daí não vai segurar, hein, mãe? Vai ficar bonita, filha? Não. Não vai. Tá achando ruim, moça, aqui? Achei horroroso. Gostei. Gostou? Gostei. Ah, que é hoje, né? Eu já quero ficar pronto. Eu já quero ficar pronto. Caroça, é caroça, hein? Olha tudo e não compra. É caroça. Ah, não, achei. Mãe, onde vocês estavam? Que demora pra chegar? Ai, a minha mãe anda tudo, para tudo que é roja. Eu nunca vi, não compra nada. O povo tudo chama nada de caroça. Isso não é caroça, gente. Ai, mãe, que tira. A mamãe que inventou. Devagar, que ela te quer que dói. Ai, não é bom que já faz depilação. Gostou desse biquíni que eu escolhi aqui? Meu, que lindo. Maí, corte. Que coisa mais rápida, filha. Eu amei. Ai, que linda dá pra fazer o fio cantão. Michael, Michael. Ai, eu quero um desse. Vai, Marandra. Cuidado só pra não assar, tá, filho? Não, não, tá certo. Eu tenho pomada. Porque esse é bom, porque assim, se eu engravidar ele não vai expor muito o meu corpo, né? Ah, filho, deixa vir um netinho pra mamãe. Fica de barriga. Mãe, eu já te farei. Eu vou te dar um netinho, vou ter um fio na minha cara. Não te farei isso. Deixa eu desistir de ser avó. Será que esses tamanhos aqui tem, meu tamanho? Acho que não, mãe. Mãe, olha aqui. Eu achei esse bem grande. Eu acho que dá. Mas se você ver, é tudo tamanho único. Tamanho único. Esse tamanho único pra mim é tudo Pepe. É mentira que tamanho único. O tamanho único é o meu ou o teu? Eu gosto de Pepe. Que valorizinho. Eu já gostei de Pepe, mas na época eu ainda não tinha tido filho, né? Porque agora Pepe dá um saché dentro de... Mãe, que horror. Agora eu fiquei chateada. Poxa, eu queria um biquíni que desse um fio dental pra enfiar na minha bunda, pegar um sol na praia, na piscina. Tu quer ficar na praia sozinha? Hã? Se é teu fio dental, tu acha mesmo que as pessoas aí ao redor vai querer ficar contigo? Você, nesse só, com esse corpo de biquíni é uma pessoa que é um frango assado. É ridícula, é ridícula. Parada. É ridícula em você. Vamos parou? Vamos parou? Pelo amor de Deus, que adoro frango assado. Era esse mesmo fio de frango assado. Ué, aonde? Lá no forno? De casa, mãe? Eu tô perguntando. Eu sou muito goma. Sabe de nada, inocente. Eu tava no quintal. Nossa, meia toda picaram de mosquito, sabia? Ai, tem que passar a repente. Eu tô até com medo de eu estar com chikumbaca. Chikumbaca? O que é isso? Chikunguena chubaca. Mãe, para os braços. A mamãe achou o estoque, a sua mãe de roupa. Corre aqui, Britney. I don't know you and I need you. I don't know you and I need you. I don't know you and I need you. Parece que a gente tá no carro alegórico, né? Demora que eu vou. Sou o meu. Atrás da verde rosa só não vai quem já morreu. Mamãe, a gente vai cair aí embaixo. Vai. Tudo bom? Vamos lá embaixo. Vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa mulher tá me irritando, porque ela fica atrás da gente, sem segurança de loja, achando que a gente vai roubar alguma coisa. Mas aqui cima é área privada de loja. Posso levar esse biquíni então, mãe? Leva, leva ele. Cadê minha bolsa? Que tu falou que eu tinha que deixar minha bolsa aqui. Não, foi só a chatinha. Você falou, ah, deixa a tua bolsa aí que você vai pegar alguma coisa lá. Agora eu vou ver se tá tudo dentro da minha bolsa. Que ela se desconfia de mim, eu também desconfio dela. Ainda bem que tá tudo aqui. Ah, não. Olha esse biquíni. Ah, não. Deixa eu ver. Olha, tem no meu tamanho, colega? Tem de várias cores. Que lindo ele, cara. Já parei pra minha mãe. Tá quanto? Comprarás pra montar fazeca. Dez? Acho que não tem do tamanho dela. Meu Deus, que lindo. Olha. Será que a gente pode levar também, mãe? Porque daí faz combinação. Eu gosto desse que já tem bojo. Que lindo. Nossa, ficou muito top. Sabe? Olha, nós três assim, saindo. Desfilando. Ai, vamos desfilar na loja, Bobo? Vamos desfilar. Um, dois, três e chá. Meu Deus. Tranheira laja.